A grande batalha de Badr, sexta-feira 17 do Ramadão, num dia em que a verdade lutou com a falsidade, a falsidade morreu e desapareceu, a direita apareceu e venceu. A grande batalha de Badr, o início foi nos esciavos dias do Ramadão, do seguindo ano de migração. Os muslimanos saíram para a caravana corexita, que vinha dos levante. À sua frente estava Abu Sufyan, que sabia do assunto, e enviou as corexitas para a mobiliza, para economizar seu dinheiro. E ele conseguiu escapar com um camelo de outra maneira, e contou isso aos corexitas. No entanto, Abu Jahal passou a luta contra a arrogação e a arrogância. O profeta, que as orações de Deus e que a paz esteja com ele, foi a Badr e desceu a conselho de um de seus companheiros para descer a água mais baixa do povo. Ter água na poseira dos muslimanos, e o profeta, com as orações de paz de Deus, estejam com ele, e enviou seu senhor, dizendo, Oh Deus, este agrandido do povo do Islã, pareceu, não adora na terra. Os dois grupos se encontraram, e a luta ocorreu entre eles, e os muslimanos obtivaram uma vitória, esmagadoros sobre seu pequeno número. 60 apolitares foram morreros, e 70 formos capturados, a maioria deles são líderes. Um dos resultados dessa vitória, focou claro que a força dos muslimanos se fortaleceu. E grande prestígio entre os árabes, e enfraqueceu a posição dos índices. O dia de Badr tornou-se um dia ser limitado na história do Islã.